Eu quero que os nossos queridos, Roberto e Maurício, expliquem pra gente direitinho como é que é essa mega transformação que nós vamos fazer no salão deles. Eram os anos 90. E uma dupla de cabeleireiros eram responsáveis por fazer transformações no visual de muitas mulheres. Ela vai cortar o cabelo, vai pintar, fazer balaiagem, hidratação, queratinização, massagem corporal, banho de hidromassagem. Eram os gêmeos Maurício e Roberto que juntos ficaram famosos e colaboraram no programa Note e Anote apresentado por Ana Maria Braga. Mas uma morte inesperada e fulminante separou os irmãos. Na televisão os gêmeos fizeram a cabeça de muitas mulheres no programa Note e Anote na Rede Record. O programa e a fama que fizeram abriram muitas portas e eles viajavam juntos pelo país para realizar palestras. Os dois irmãos nunca se separaram, continuaram a vida morando juntos, e junto também da mãe, Dona Marli. Atuaram na televisão por quase 18 anos e mesmo afastados, nunca pararam de trabalhar. Seguiam com a vida e tinham o próprio salão de beleza e mantinham ainda vínculo com diversos fãs que acompanhavam na época. O quadro Transformação, aonde mulheres transformavam o visual ao vivo com a ajuda de profissionais da época, foi uma marco na época e podemos dizer que Maurício e Roberto foram pioneiros em atrações como essa. E eles passaram por diversos programas mudando a vida e o visual de moças da plateia. Sempre muito carismáticos e competentes com as tesouras, atuaram também em pautas com Sônia Abraão e Cátia Fonseca. Uma morte inesperada e repentina separou os irmãos. No dia 10 de junho de 2018, Maurício se foi vítima de um infarto fulminante. Aos 53 anos, velório e enterro não foram divulgados mas aconteceram no cemitério do Catumbi no Rio de Janeiro. E como estavam afastados da mídia, seu irmão Roberto fez uma homenagem ao querido irmão. Maurício além de cabeleireiro também era professor de dança. E você lembrava dos gêmeos Maurício e Roberto? Essa foi mais uma história. Obrigada por assistir até aqui.